E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Brasileiro. E hoje vamos jogar aqui uma versão de Shadow Force pra Mami. Vamos escolher aqui temos o Kai, Tengu, Coyote e a Brunette. Qual a sem roupa, coitado da Brunette. Vamos pegar o vermelhinho aqui, o Tengu. Narigu do violento. Stage, construção, laboratório científico, floresta secreta. Achei legal, floresta secreta, invadir floresta secreta e destruir tudo. Bater entre o mundo. Beleza. Esse aqui é o Shadow Force de Mami, tá pessoal? Ele é um jogo de arcade. Tô conseguindo fazer uma emuladinha de arcade aqui no meu Android. Tô apanhando um pouquinho pra esses ninjas samurai. Olha ali, como sempre, comidinhas escondidas. Temos um visual. Essa aqui era pra ser a floresta secreta, mas ela tem um arzinho de parque nacional, alguma coisa do tipo assim. Olha ali, tem um dash. Ah, é poder. Eu achei que ia pular. Ah, aqui que pula. Soco, so... Aqui é um... Aqui é um soco cruzado, ó. Soco cruzado. Soco cruzado mais lento. Esse aqui é um soquinho mais rápido. Soco cruzado. Ah, moleque. Ó, o soquinho... O soquinho rápido faz combo. Legal, legal. Eita. Ah! Ele não dá... Ele não dá voadeira, né? Ele pula e dá golpe. Aí... Os combis são meio estranhos assim. Ele faz esses dashes sozinho. Eu não tô nem andando pra fazer, mas... Na... Na geral, é bem legal o jogo. Dá pra falar. Eu curti. Eu gosto de um beat-up mais clássico, assim, que não tem muita frescura, rapaz. É só chegar, bater e quebrar, cara. O personagenzinho aqui parece quase um vilãozinho de Dragon Ball, se for olhar. É... Fortão sem camisa, tem uma ombreirinha. É... Aqui a gente tá enfrentando ninjas, né? Ninjas e samurais. Tem um... Um ou outro ali, o da... Aqui de Arc Flash, uma lança... Ah, é uma... Aquelas Conai concorrente. Ele tem um especialzinho. Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui se eu preciso carregar alguma coisa pra fazer aquele especialzinho. Cadê, 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 cadê? Pera de me bater. Ué? Agora ele tá dando chute. Agora ele fez um especial. aqui, ó. Não sei demais nada. Agora eu consigo dar voadeira. Agora eu sei que eu tenho voadeira. Ah, meu Deus, meu moleque. Gostei dessa variedade de... De chute e soco. Tenho soco rápido. Tenho cruzado, ó. Que ele é pra ser mais forte. Só é mais lento, né? Eita, pomba. Eu só não saquei como é que ele fez aquele especialzinho aquela hora. Não, moleque. Cês tão doido. Só que eu sou... Olha, essa... A maioria dos combos que eu tô fazendo, eu nem sei como é que eu tô fazendo, tá? Não reparem. Eu só tô metendo porrada nesses loucos. Agora aqui. O cara tá achando que é o zanguife, fazendo um... Galpinho de luta livre. Cachoeira rolando. Toma, desgramido. Eu só... Eu só achei... Eu senti falta de uma barra de vidro. Não! Me explodiu, meu maldito. Start, continue. Vamo pegar o coiote agora. Nossa, o coiote é um... É violento. É um animal. Esse cara é um animal. Só senti falta da barra de vidro dos adversários, né? Não sei se tá frito. A maneira de lutar dele é meio desengonçada, mas... Isso aqui que eu fiz foi um combo, né? Ah, não, é... Nossa, ele dá muitos chutinhos. Ah, que massa! Eita, pumba! Esses agarramentos aqui que é legal, do... Coyote! Coyote! Ah! Vai ficar me batendo, velho! Aí! Esse foi o descovador. Aí, tem esses caras de... Esses samurais aqui com o... Com o Nike, eles... Ah! Vai ficar... Sério que vai ficar me batendo nessa escondida, rapaz? Só vou tomar um ataque. Coyote! Bate, Coyote! Oh! Ah! Ele tomou tudo de mim e saiu correndo. Ah! Mardito! Sem vergonha! Vamos pra dentro da caverna. Bora! Aí! Bananas! Muito importante pra... Uma campanha saudável dentro de um beat up. Ah, eita, pumba! O Coyote, ele é estranho os ataques dele. Sério? Ele é meio desengonçado. Ele lembra o Blanca, né? Com essa bolinha, esse jeito de andar. Esse jeito mais animalesco assim, mais quadrúpede. Mas ele é meio desengonçado pra bater. Ele não consegue fazer um ataque muito rápido. Só um chutinho. Tic, 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 tic. Beleza, olha aí, Shadow Force. Do Mummy, hein, pessoal. Quem gosta de um beat up clássico. Smash! A moeba experimental. Ixi! É, me larga! Olha ali, rapaz! Ele me copeia! Sai daí, rapaz! Tá batendo! Aquela hora eu fiz, o bonequinho fez um especialzinho, lasgando fogo nas coisas. Eu não sei como é que faz isso no Blanca. No Blanca. Oh, rapaz! Meti branco aqui. Foi totalmente intencionado. Ah, larga da minha cabeça. Ah, ele me bateu, velho. Toma aqui, chutinho da chulê. Beleza, um já foi. Ah, me larga! Fique agarrado! Pelo, pelos... Jarrinhos e... Aquele negócio ali que... Que fecunda as amoebas ali. Pelo que eu vi, tem mais... Mais dois pra enfrentar. Ah, me larga! Ah, não! Fique agarrado! Não ri! Tá, pera aí! Ah! Não ri! Start, lógico, agora vamos pegar a brunete Olha ali, a brunete vai ter barulho A brunete eles intencionalmente botaram ela, bem dizer, de calcinha só para poder usar os colchões dela para fazer uns chutes mais altos É clássico apelo machista do corpo feminino Não que eu esteja reclamando, só estou comentando A blunete, não é nem brunete É blunete, matamos as amoebas, que os outros dois já não virou amoeba Versus Stage Olha ali que legal Tem uns robôs diferentes A blunete Tá, era para eu estar batendo, eu estou apanhando Ai meu Deus Nossa, como é bandido, para de não bater Ah Vou botar no canto e quebrar essa cara Chinelona Ah Ah Ele me bateu, meu irmão Aí, tem que dar uns combinhos nela Ah Agora eu vou morrer Sabe eu Aqui, ah é nada Não Eu morri no persistente Ah, não tem um ajudante Perdi, não acredito Maldita, perdi para a máquina Para mim mesmo Tá bom Construction City Beleza, vamos parar para o Construction City A gente já chega e já tem uns bonecos aqui esperando a gente Ih, já foi para o saco Vamos dar um Start Vamos escolher o Kai Lembrando pessoal Não, não esqueça de deixar o like no vídeo É muito importante que me dá aquela força É Kaj Achei que era Kai, é Kaj Esse aqui é tipo Donatello Da turma aqui, olha O cara do bastão Não é tão rápido, né Para de bater Vai E aí Ate Ae rapaz O problema é que como não dá para ver a barra de vida dos inimigos A gente não sabe se já está matando ao longo Nesse caso parece mais fraquinho que os outros, né Parece que meus golpes, esse aqui não deve ser um boss Apesar é que está aguentando muito esse cara não pode ser tão fraquinho o Kaj ele era pra ser o primeiro a ser escolhido o que está na frente da seleção dos personagens já foi pra nossa Kaj, está muito fraco vamos com o Tengu novamente Tengu é violento rapaz, está pensando o que o Kaj não durou muito olha que legal aquele bonequinho Tecnos, Japão não sei o que eu quero usar um especialzinho não lembro como é que é e fukifu e fukifu eles para longe Tecnos Japan Corp legal o login da empresa do bonequinho gosta de bonequinhos a gente apanha muito nesses jogos de mão vai tomar banho cara, deve me bater boneco as caixas não quebram? eu queria ver se tinha alguma coisa dentro para me salvar mas cara que não quebra e do Kfuk ae, essa foi de escovador não, nem para isso não, não vai recolher essa ponte aqui né rapaz te manda aqui vai me derrubar ainda eita pomba os gritinho que é legal ele é um beat up bem legal de se jogar recomendo quem tiver a oportunidade de jogar o emulador de Mami Shadow Force ele é, não tem nada demais vamos dizer assim não é, ah meu Deus do céu esse beat up é o mais melhor de todo o universo do mundo do 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 planeta do universo não mas ele é bem divertidinho ainda mais que se tu jogar no emulador tu tem as fichas infinitas né a gente pode ir morrendo não fui pro saco daí tu perde o start aí tu seleciona o coiote nem eu falei eventualmente tem algumas coisinhas que atrapalham que tu não sabe pra barra de vida dos inimigos é difícil pra gente lutar sem saber se já tá matando ou não tem que depender dos gritinhos de tem gente aqui ainda desesconde rapaz volta pra pegar ó vou matar como esse cara ah ah moleque cara tá fugindo de mim ó tem alguém rindo aqui deve ser deve ser boss aí ó esses boss fuleiro aí que eu que eu pego eles e atiro eles pra onde eu quiser ó oh ah a casa defendente aqui olha rapaz ó ó ó ó ó agora vai ficar pulando ó vai ficar tomando patada rapaz vem vem ó mordito me inventou uma bandeira atômica não coiote eu moro aí não coiotei sim peraí eu pulei um não é a brunete agora né blunete a blunete pelo menos é rapidinha ia ah abasou de novo cagão tem que quebrar alguma coisa aqui antes que me quebre ó opa tem aparenta ter ter jeito de fazer de elevador eu não vi o especial da blunete também não sei se vou conseguir fazer ó olha que legal faz tipo um kag bushing ah sério fase de elevador ah não esse avão vem descer esse avão vem descer do elevadorzinho beleza dono blunete só vamos enquanto a gente ainda pode a blunete ela é boa que os ataques dela são rápidos ela não é o bicho mais forte do mundo mas ela é bem rapidinha curte esse aqui é o shadow force do mami pessoal então ó quem tiver a oportunidade de jogar joga recomendo acabou na minha recomendação curtir se puder também jogar tiver a oportunidade de jogar ele de repente no pc jogar pra dois deve ser muito divertido também eu não sei se ele não tem como é que é fogo amigo que a gente brinca né e a gente pode bater nos nossos companheiros ali rapaz vou pro infinito e além ah show de bola vamos terminar esse louquinho aqui agora pra gente poder finalizar o vídeo da maneira adequada já vou pedindo pra vocês deixarem o likezinho do vídeo muito importante que eu puder dar aquela força eu agradeço mesmo ajuda demais aqui o canal é uma recomendaçãozinha é um feedback positivo que vocês vão dando ah se vocês não curtiu pode dar dislike manda nos comentários não gostei não gostei é muito curto o vídeo é muito longo o vídeo o jogo é muito ruim esse tipo de coisa podem mandar certo pessoal tô aqui pra ouvir vocês e tudo que eu vou jogando a boa parte são sugestões também dos parceiros espero realmente que vocês tenham curtido muito obrigado pela atenção de vocês até aqui pessoal vou só matar esse verdinho aqui vou pegar essa bolota aqui e vou vazar na capoeira opa será que isso aqui é um boss opa vamos matar o boss então já tava vazando achei que não ia ter boss vamos matar o boss primeiro então cuidar pra gente nossa atrasada ou serviço né tem mais isso ainda vira pra cá burro vira pro lado do boss aí vamos tirar a vida desse boss nojento aí vamos fazer um dar um start pra pegar o próximo personagem ih rapaz vai ser o Kashi fiz uma pequena pausa no tempo aqui pessoal porque eu tô no meio agora eu tô no expediente eu só quero matar esse boss aqui antes de vazar como é que eu faço o especial especialzinho do do Kashi esse especialzinho que dá uma salvada também porque o Kashi é muito ruim e um ou outro personagem também meio ruim de bater e tudo mais e cara eu achei legal a dinâmica dos personagens dos boss eles são meio que uns samurais parecem uns vilões de Power Rangers e aí 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 voltando aqui vem vem gente aqui na secretária de tempo todo aqui eu quero só matar esse boss antes de mais nada não quero deixar esse um boss pendente bora vamos lá agora vamos dar um start quem é que vai pegar o Tengu Tengu ele é violento e eu gosto do especialzinho do Tengu levanta faz o especial Tengu faz o especial Tengu como é que é teu especial Tengu não sei fazer não vai morrer antes de fazer o especial ah não tô conseguindo fazer o especial Tengu nossa senhora o Tengu ele apanha muito aí é que Tengu é de curta distância ah foi pro saco ah não foi ainda agora foi o Tengu não durou muito vamos pra brunete de novo ah vou montar umas fichinhas Coyote não me deu tornar ele com o Coyote então nossa esse cara muito roubando quero fazer o especial aí ah me esmagaram tá quase morrendo né vamos te matar aqui de uma vez antes que dê treta aí já se foi o disco voador nossa chegou a desmantelar ele de vez certo pessoal conseguimos passar de duas fases aqui do Shadow Force espero que vocês tenham curtido desculpa as últimas interrupções aqui já invadi o horário de serviço mas foi muito bacaninha espero que vocês tenham curtido não vou conseguir jogar esse Versus Stage mas fica a dica do jogo bem bacaninha muito obrigado pela atenção e até a próxima e aí e aí e aí e aí Música